Oi, eu sou o Ramião. Quem te falou? Quem te falou? Ai meu, qual é o rico? Conta uma história. Ei, vamos filmar. Não, isso aí não. É assim... Eu te amo. Eu te amo, Bruno. É. Quem falou? Você. Que dia? Agora. Mentira? É. Eu não falei nada, não. Falou? Não falei, não. Falou. Ahn... Como foi a creche hoje? Foi legal. Cadê a Miuk? A Miuk tava lá. Que que ela é sua? É... Minha. Minha o que? É... Namorada. O que? Namorada. Ah... É... Você pretende casar com ela? Não. Não? Nossa, Bruno. Coitada. Vai deixar ela assim? Vou. Nossa. Cuidado, hein? Ela pode arranjar outro. Vai arranjar outro, não. Não? Vai sim. Não, não. Vai sim. Vai arranjar eu. Ó, eu não vou te dar peixinho. Você tem que tirar mais fotos comigo. Tá bom? Volta aqui. Agora fala assim pra câmera. Fala assim, ó. Tchau. Fala assim. Olha aqui pra mim. Fala assim, ó. Um beijo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.